Bom dia a todos, cumprimenta a mesa, na pessoa do Presidente Adilson Barbosa, cumprimento os demais colegas, na pessoa de Pedro Messina, e o bom dia ao público, minhas senhoras e meus senhores. Puse da tribuna para comunicar o meu pedido oficial que fiz à mesa diretora, renunciando o cargo de Vice-Presidente dessa Casa, que muito me honrou, mas por motivos particulares, cheguei a essa conclusão, que eu não poderia estar sentado num canto onde eu não sou acolhido. Fiz por escrito em caráter irrevogável, irretratável. Está assinado, inclusive, pelo Presidente da Casa, e até o momento, esse expediente nosso não foi lido aqui. Eu acho que deve ser lido todo expediente, inclusive, que isso se torne agudo. Como não foi lido, eu estou pessoalmente comunicando a todos com o apoio de Moreno, o PR.com, da divulgadora Moreno e do povo aqui presente. Nós, inclusive, em anexo, num outro expediente, pedi também, torno público, apesar do portal da transparência, durante os 14 meses, nunca fui chamado para uma reunião administrativa da mesa diretora. E eu acho que, não me sentindo bem com essa situação, renunciei ao cargo e fiz esse pedido, porque eu acho que é um pedido que está dentro da legalidade. Continuo apostando que o nosso prefeito, com 88% de votação, faça um governo que o povo Moreno sinta e veja que está dando certo. Infelizmente, isso não está acontecendo. Porque a equipe que ele nos justificou para darmos um salário digno aos secretários no percentual, no valor de 8 mil reais, assim ele se colocou. Vereadores, precisamos de secretário de alto nível, precisamos de pessoas preparadas para, em equipe, chefeada por mim, prefeito, Adilson Gomes Filho, governar nossas cidades. E dentro de poucos meses, o povo morenense tem a certeza que a opção Adilson Gomes Filho foi uma opção acertada. Estão aí passados os 14 meses, infelizmente, infelizmente, a reclamação é geral. Não só do povo, inclusive dos colegas que compõem esta casa, com seu trabalho árduo de fiscalizar, com seu trabalho legal e levar ao público os desacertos, como numa reunião há poucos dias atrás, essa casa teve o seu grande expediente voltada pelo não atendimento de duas lâmpadas no mercado público. E aqui nessa tribuna se colocou vários vereadores cumprindo o seu papel infalível de chamar a ordem, de exigir que fosse cumprido aquela situação reparadora de duas lâmpadas no mercado público. Tive a ousadia de, após a reunião, ligar para o secretário. Eu digo secretário Eduardo, seu nome foi bastante solicitado com credência na Câmara dos Vereadores por motivo da situação interna. de iluminação. E ele disse que não sabia e eu concordo até com um secretário porque se ele tivesse o poder de adiviação eu ia pedir para ele nos ajudar a acertar na cena. E a gente sabe que o poder de adiviação é uma das coisas mais difíceis. E ele respondeu que iria se empenhar e aquela comunidade que compõe o mercado público seria atendido. Em base o secretário não escuta a Moreno Bombal Moreno não escuta a divulgadora e por aí começam os desencontros dos secretários da nossa prefeitura. com relação a equipe que o nosso prefeito trouxe para Moreno na secretaria de educação salvo em canos desse orador me passa por quatro nomes. Estamos arriscando aí num cidadão da cidade em Vicente. Eu espero e torço que despegue. Mas infelizmente no Bom Dia Brasil a nossa cidade foi parte de reportagem que eu gostaria que fosse de um trabalho notável como a gente se vê em cidades como o estado do Piauí e outras cidades da região nordeste também do Ceará que a diretoria junto com a comunidade junto com os professores junto com os vários alunos reverteram situação totalmente desfavorável da realidade desta cidade. E o que a gente não consegue ver não consegue ver na nossa cidade é as nossas escolas da ICER é o secretário de educação trabalhar coeso com o sindicato por falar no sindicato o sindicato dos professores pasmem aqui os pares andam inclusive anda inclusive exigindo balda e o que é que esses nossos professores estão fazendo só querem o salário e eu concordo com ele que ele lute pelo seu salário mas também ele cumpra com a sua obrigação pátria ele cumpra com seus deveres que é o município ter condições aos professores para se reciclarem para que eles venham para a sala de aula preparados e que trabalhem com amor eu vou na bíblia no livro de mateus capítulo 20 de 1 a 16 senhor presidente se o senhor está muito ocupado no telefone mas eu tenho por obrigação de me dirigir a sua pessoa que no capítulo 20 tal como o reino do céu o dono da vinha sai de madrugada para contratar trabalhadores e acerta com aqueles trabalhadores um denário na primeira hora na terceira hora contrata encontra na praça outros trabalhadores e manda ir e pode trabalhar na minha vinha e novamente na sexta hora e na nona hora encontra os trabalhadores na casa e manda também trabalhar na sua vinha inclusive na undécima hora encontra uns retardatários sem ali nada a fazer e pergunta por que não fosse trabalhar e os trabalhadores colocam eu não fui trabalhar porque eu não fui contratado não fui convocado e ele manda aqueles trabalhadores para a sua vinha obrigado e o dono da vinha manda seu administrador pagar aos trabalhadores e ele pediu para pagar na roda inversa pagar primeiro os últimos que chegaram e assim ele fez pagando um denário a todos eles e o que aconteceu aquele trabalhador que trabalhou o dia todo rangeu os dentes e reclamou o dono da vinha e ele disse eu estou sendo justo com você porque eu acertei com você pagar um denário se eu sou bom aos seus olhos eu sou mal mas cabe a mim fazer o que é bom sabe o que é isso meu irmão isso é uma parábola e a parábola ela nos ensina o que a gente vê muitas vezes na igreja ela ensina que muitas vezes um servo na igreja trabalha 20 e 30 anos dentro de um templo e muitas vezes a palavra de Deus é alcançada a um pecador que foi mudando o criminoso assassino mas quando ele aceita Jesus Cristo ele é salvo então não depende de tempo por quê? porque quando se trabalha por amor aí eu me refiro aos professores vocês tem que ter amor ao trabalho por quê? porque o município está pagando o que a lei determina e o resultado desses trabalhadores de educação não está sendo bem assimilada pelos nossos alunos e o que a gente vê é denúncia e muitas vezes denúncia até partindo dessa casa e eu acredito que quem está fazendo essa denúncia está querendo contribuir com a administração do senhor presidente e o nosso alunado ainda não encontraram não encontraram o passador da palavra com sabedoria para que eles tenham o feedback de que Moreno tem as melhores escolas do Brasil e essa casa ainda é criticada pelo os sindicatos do professor faz-me senhora presidente ou senhor presidente dos sindicatos e professores procure olhar para seus umbigos procure fazer um trabalho que é 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 o nosso prefeito procure trabalhar porque Moreno precisa de um administrador que dê certo porque esta casa estará aqui para trabalhar juntamente juntamente com vocês com vocês e com a população porque Moreno é uma cidade da área metropolitana que compõe 11 municípios e a nossa situação está Moreno está em relação aos demais municípios da área metropolitana em último lugar infelizmente e torço para que o nosso prefeito acerta senhor presidente muito obrigado próximo é ministro de um com a população que o nosso um que oi com a população e um que o Obrigado.